E começa assim. Sinto-me tão só nesta cela sem condições. Nem tenho Wi-Fi para o meu magalhóis. Sexta à noite, dez e meia, aterrei, fui alvo de detenção. Nem consegui buscar as malas, fui para a PSP só com a bagagem de mão. Isto não é tanga, eu estava na manga e fui para a prisão. Foram aplicadas aos arruídos as seguintes medidas de coação. José Sócrates Pinto Sousa, medida de coação da prisão preventiva. Dizem que há um esquema de correio do qual eu faço parte. Tem um advogado anafado que diz não quer que o filme porque fica ridículo ao entrar no seu smart. Quero sair daqui, ir para outro lado qualquer. Segundo a noite, dez e meia, fui alvo de medida de coação. Preso preventivamente depois de um fim de semana passado no ticão. Tem nome de sítio, de rodízio, mas dizem que há indício. E fui para a prisão. Alguém que vá dar de comer ao meu carro. Porquê? Porque eu estou na prisão. Porquê? 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 Obrigado.